Bom dia, o Cuiabá também vem fazendo um bom campeonato, jogo fora de casa. O que você vê desse adversário e se você pretende usar uma formação um pouco mais defensiva visando contra-ataques? Bom dia a todos. Bom, realmente a equipe do Cuiabá a gente até esperava isso antes de começar a competição. É uma das equipes que vem investindo para a competição e a gente já esperava uma equipe competitiva, uma equipe forte. Vem se mostrando aí desde o início da competição uma equipe organizada. Teve um momento ruim, que foi uma sequência de três derrotas, mas conseguiu se recuperar vencendo o clássico e agora vencendo a equipe, vencendo a última partida. Eu espero um jogo difícil. O Botafogo, independente da questão do adversário, vai tentar sim imprimir o seu ritmo de jogo. Até porque é uma característica que a gente vem implementando desde o início da temporada, até mesmo no Paulista. Dependente de jogar dentro de casa ou fora de casa, nós vamos tentar equilibrar forças. E não tem por que modificar agora. Até porque nós conseguimos bons resultados fora de casa. Vencendo a equipe do Verdense, vencendo o Bragantino, conseguindo alguns impactos. Vencemos também a equipe do Ipiranga. Agora é claro que cada jogo tem a sua particularidade. Vamos ver como que vai desenhar o jogo. A própria equipe do Guiavá surpreendeu a gente aqui na terceira rodada com a marcação alta, marcando forte a nossa saída de bola. De repente nós treinamos aqui ao longo da semana algumas situações que a gente pode de repente surpreender eles e tentar algo parecido também. Mas vamos estudar um pouquinho mais. Os nossos analistas vêm passando aí bastante informações. A gente já conhece também a equipe. Mas chegaram novos jogadores, no caso do Eduardo Ramos, que é um meio de extrema qualidade. O João Carlos, que é um bom centroavante também, para a divisão aí é um jogador que sempre faz gols. Mas o Botafogo vai tentar, vamos tentar mandar a campo meio que bastante organizada para trazer um bom resultado. Condé, bom dia. O Marino, o Eduardo Ramos e o Bruno Sábio são os principais goleadores do Cuiabá na competição e juntos eles marcaram 11 dos 18 gols que o time fez no campeonato. Você vai preparar uma marcação especial aí para esses três jogadores? A nossa equipe marca, marca por zona, não tem marcação individual. Independente do adversário, a gente procura manter as linhas de marcação nossa bem próximas. Realmente são três bons jogadores. O Marino, um atleta muito interessante, faz aquele terceiro homem ali, chega bem na frente, tem uma bola aérea ofensiva boa. O Bruno Sábio vem crescendo muito de produção, tem tribo, tem profundidade. O Eduardo Ramos também, uma bola parada muito boa, realmente são três bons jogadores. Não à toa a equipe do Cuiabá vai fazendo essa boa campanha aí e a gente tem que ter atenção nesses três atletas, mas temos sim outras preocupações também. Tem a chegada do Feijão pelo lado direito, tem o João Carlos que é um bom centroavante, é uma equipe que merece o nosso respeito e temos que marcar forte para adorar as principais jogadas, as principais peças deles. O Bruno, você chegou a trabalhar com ele na América? Não, não. O Bruno é mais jovem, né? Mas eu acompanho a trajetória dele, já tive a oportunidade de enfrentar, dirigindo a Caldeira com a Tua América quando ele surgiu, também do Paulista aí pelo Bragantino, é realmente um bom jogador. Bom, você perde o Carlos Henrique, né, por conclusão, o Gilberto deve ser o substituto dele, mas você ganhou muitas outras opções, inclusive aquelas que você conhecia e a gente não, o Juan San, só para citar como exemplo, que é um cara que pode fazer também uma beirada à frente, se decidir postar alguém aí atrás para segurar o ímpido pela direita do adversário. É um jogo que, pela sua importância, o jogo de seis pontos, etc., ele vai merecer essa atenção a ponto de, de repente, ter uma surpresa até em termos de escalação? Ah, eu penso que, primeiro assim, às vezes a gente realiza alguns improvisos, como aconteceu no Paulista, até muito pela necessidade. Normalmente eu gosto de trabalhar cada atleta exercendo a função que ele está acostumado a exercer e você consegue extrair o máximo dele. É claro que por estratégia de jogo também, em alguns momentos, como o exemplo contra o Bragantino, o Bragantino colocou dois jogadores muito altos e começaram a chover a bola na área, a gente já estava vencendo o jogo, eu fiz a opção de colocar o Marcelinho na lateral e adiantar o Lucas Mendes para a linha da frente. Mas isso é muito uma estratégia de jogo em si. Quando a gente tem todos os atletas à disposição e que, como eu falei, estão acostumados a jogar e exercer as funções onde eles se sobressaem mais, a tendência é manter isso, até porque a gente vem de uma sequência muito interessante. É claro que ao longo da semana a gente trabalhou algumas situações que podem acontecer dentro do jogo, tanto no sentido de você sofrer um gol ou de você marcar um jogo, um gol e o adversário. Então, trabalhamos algumas alternativas, não cabe aqui expor quem foi trabalhar, mas trabalhamos sim. A tendência é que eu mate a campo, a equipe que vem jogando as últimas partidas, até porque vem dando uma resposta positiva, mas o Botafogo ganhou sim, a gente ganhou sim com os atletas, até principalmente em cima desses que atuaram e atuaram bem, Daniel Alvansando, Júcia, que estava entrando pouco, mas a gente no dia a dia sempre acompanhando, a gente estava bastante tranquilo e confiante deles fazerem uma boa partida. Assim como o Gilberto não foi tão bem quanto o Operário, mas já fez uma partida muito segura quanto o Bragantino, vai ter novamente a sua oportunidade, e espero que ele consiga aproveitar bem e, digamos assim, dar conta do recado para a gente não ter problema, até porque é um setor nosso, um setor de defesa, que vem sendo um dos destaques nossos na competição. Leão, na atividade você costuma usar ali 12 jogadores no time de titular, colocando ali um volante a mais, no caso ontem, no treinamento. Você pretende, para esse jogo fora de casa, utilizar essa função ou continuar como está mesmo, com três atacantes rápidos ali para tentar já surpreender o adversário do início, da partida. O Botafogo abriu uma vantagem de 10 pontos em cima do quinto colocado, tem de quatro vitórias consecutivas. Era tudo isso que você esperava, já no início desse retorno? Bom, a ideia nossa, como eu falei, é repetir, manter a base que vem jogando. Nós já jogamos com essa formatação de três jogadores de frente ali, mais um meio de aproximação, praticamente quatro jogadores de frente quando tem a bola. Sem bola, eles têm a função de preencher o meio. O próprio Caio Dantas vem cortar a linha de passe ali no meio também, junto com o Thiago, para não deixar com que a bola entre nos volantes adversários. Então, eu acho que isso é um fator que, mesmo com jogadores com característica mais ofensiva, a gente consegue equilibrar a marcação com a participação desses jogadores de frente. Mas trabalhamos, sim, ao longo da semana, essa questão dos três volantes, fazendo uma formatação de um 4-1-4-1, que também pode ser utilizado dentro do jogo. Quando a gente treina isso, não serve só para a partida seguinte. No caso, agora, o Goiabar serve. Também, em algum momento da competição, caso venha se fazer necessário, a gente utilizar porque nós temos volantes com característica de marcação e chegada na frente, no caso do Jussa e do Leandro Salino, que são dois jogadores que conseguem fazer bem o corredor. Não adianta você querer fazer isso com jogadores que não têm característica. Esses atletas têm. Por isso que nós trabalhamos. Em relação à pontuação, realmente conseguimos abrir uma pontuação considerável, mas ainda restam sete rodadas pela frente. Tudo pode mudar. Temos que continuar encarando com o máximo de respeito cada jogo, com o máximo de seriedade, para continuar somando pontos, tentar manter, pelo menos, uma boa, uma distância razoável para o quinto colocado. E também visualizar alguma coisa no sentido de tentar se manter no primeiro, segundo lugar, que pode, lá na frente, também nos dar a possibilidade de decidir um acesso em caso de alcançar a classificação em casa. Pode, por favor. O Leo, a equipe do Botafogo vem se comportando muito bem também fisicamente. Você vai jogar no campo dimensões máximas, dentro daquilo que estabelece o regulamento. E o clima também, normalmente, é o clima mais quente também. Você acha que também a parte física pode permanecer, pode ajudar o Botafogo, já que o Botafogo está muito bem preparado? É, realmente, é uma preocupação que nós temos. Apesar de que em Beirão tem um clima também, uma temperatura elevada, quente, mas só que, se a gente pegar esse último mês aí, a gente vem trabalhando com a temperatura um pouco mais baixa. A gente espera lá, até pelo horário do jogo, que é 4h30 aqui, mas na realidade lá, a questão tem uma hora de força, vai ser 3h30, deve estar muito quente. Mas a gente, como você mesmo falou, é uma preocupação que nós não, ela existe, mas não é tão elevada em razão da resposta que os jogadores vêm dando no aspecto físico. É o que a gente sempre fala, físico, técnico, tático, tudo caminha lado a lado. A partir do momento que a equipe está bem organizada, acaba colaborando com o físico. Quando a equipe está bem fisicamente, acaba colaborando também com o aspecto tático. E o jogador, tecnicamente, também consegue executar os movimentos do jogo, as ações ali, se a equipe estiver bem ajustada e ele bem treinado fisicamente. Então, a gente espera, mais uma vez, fazer um jogo forte, até porque a equipe deles também tem essa característica, tem um jogo físico, um jogo de confronto muito forte. as equipes que o Itamar Shuri treina, tem essa característica. Então, tem tudo para ser um grande jogo. Espero que a gente consiga fazer uma boa partida e voltar com o ponto de jogo. Então, você já confirmou para a gente a entrada do Gilberto no lugar do Carlos Henrique. Queria que você falasse o que o jogador tem, se você tem algum prognóstico de quanto tempo ele vai ficar parado, ou se ele volta o jogador normalmente na próxima semana? Ah, dentro do que o departamento médico passou para a gente, não é nada tão grave. Foi só um edema mesmo. E quando acontece esse tipo de lesão muscular, normalmente o atleta para 10 dias. A gente acredita que a partir da metade da semana que vem, a gente já tem o Carlos Henrique à disposição. Aí nós vamos avaliar como que ele vai voltar. isso acaba variando muito de um atleta para o outro, esse tempo de recuperação, mas normalmente são 10 dias aí para ele retornar a treinar normal com o grupo. E se ele voltar bem, naturalmente ele já volta para a equipe contra o Volta Redonda. Caso a gente tenha alguma insegurança, é bem provável ele retornar contra o Tupi. Vamos ler uma frase que a gente conhece muito bem que alcançar o sucesso é difícil, mas manter esse sucesso é mais complicado ainda. É com esse pensamento que vocês vão enfrentar o Cuiabá, esse jogo lá na cidade de Cuiabá. Bom, realmente a gente fica muito feliz pela campanha que o Botafogo vem realizando. Mas é claro que o futebol ele é muito dinâmico, é meio que uma roda gigante. Então você tem que estar sempre muito atento e ter muito cuidado. Então nós vamos... Mas assim, o pensamento nosso desde quando começou a competição é de sempre focar muito no jogo seguinte e deixar as coisas acontecerem naturalmente. Então o foco é em fazer um grande jogo e a partir do momento que a gente consiga fazer um grande jogo está mais perto do resultado positivo. E se a gente voltar com um bom resultado de lá, a gente consegue se manter nesse momento bom que a gente vem... que a equipe vem vivendo. E essa é a nossa expectativa. Quatro vitórias seguidas do Campeonato Nacional é igual a já campanha de 2000 quando o Botafogo disputou a antiga Copa João Avelândia que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Então em Campeonatos Nacionais as quatro vitórias seguidas está na hora de quem vai esse recorde para fazer essa quinta vitória. Ah, sinceramente, assim, a gente fica feliz por isso. E é claro que são... É bacana quando você tem números positivos. Mas é claro que assim, o objetivo maior ainda... Está bem longe ainda. É claro que a gente vai conseguindo construir passos importantes de buscar uma classificação, de buscar uma melhor classificação possível para chegar em condições interessantes de disputar o acesso. Agora, se a gente conseguir quebrar no aspecto positivo esse recorde aí para cinco vitórias, com certeza nós vamos esforçar ao máximo para trazer de lá um resultado positivo e continuar essa boa sequência. Vamos ver se é botar fogo lá na Quintipiabra e voltar firmeiro? Não estou tratando, não é? É a expectativa. Claro que com muito respeito, um adversário bem treinado, com jogadores qualificados, mas vamos tentar fazer um jogo forte e trazer uma vitória para a Ribeiro. Flávia, mesmo ainda faltando algumas rodadas para a Ribeiro da primeira fase, dá para acompanhar também com outro grupo, ver a situação de cada equipe, primeiro e quarto colocado, tem o Náutico que vem crescendo também? Ah, com certeza. É claro que assim, a gente foca muito no adversário seguinte, né? Mas, na partida seguinte. Porém, como a maioria dos jogos da nossa chave acontece aos sábados e a outra chave aos domingos de segunda, a gente acaba acompanhando, sim. Tem, sim, boas equipes do outro lado, tem a equipe do Atlético, o Adriano, que vem demonstrando um grande futebol, uma equipe bem treinada, um conjunto muito bom. Tem aí um Náutico com a camisa forte, uma equipe que cresceu com a chegada do Márcio, com bons jogadores também. E vamos, assim, ainda está um pouco, a chave de lá está um pouco ainda indefinida. Meio que, assim, a equipe do Atlético, com a clareza maior aí de brigar realmente por classificação, talvez o Remo, que seria apontado aí antes do início como um dos favoritos a classificar para o mata-mata e se encontra em uma situação muito complicada, talvez não classifique, mas a gente, até a obrigação profissional nossa está acompanhando. Léo, vou fazer uma perguntinha para você em relação ao Felipe Augusto, que é um jogador que a gente fala que está vivendo uma fase surreal, sempre na casa do gol, sempre marcando. E um dado interessante da carreira dele, que ele nunca foi um goleador. Até chegar ao Botafogo, ele tinha feito 13 gols na carreira e aqui no Botafogo ele já fez 8 gols. Conversando com ele durante a semana, ele agradece muito a comissão técnica que, segundo ele, os trabalhos realizados com ele, estão potencializando o futebol e as características dele. Quais são esses segredos para potencializar o futebol do Felipe Augusto? Bom, primeiro assim, deixar bem claro, o primeiro mérito maior é o atleta. Ele é um jogador que, assim, tem a questão do amadurecimento também. O jogador vai passando a idade, vai amadurecendo em todos os aspectos, tanto dentro de campo quanto fora de campo, vai tendo mais tranquilidade na frente do gol para definir as jogadas. Agora, é claro que, assim, no trabalho diário, no aspecto tático, o que eu posso passar para vocês? Que a gente cobra uma entrega, uma dedicação na hora do momento defensivo nosso, cada atleta tem a sua função e o Felipe, ele procura cumprir bem a sua função na fase defensiva e eu sempre procuro dar liberdade, o máximo de liberdade, principalmente para os jogadores de frente no momento ofensivo, para que eles tenham liberdade para movimentar, tenham liberdade para tentar jogar no individual e isso a gente tem procurado passar para ele. E no aspecto técnico, vai muito em cima do trabalho dos auxiliares, principalmente do Renatinho, que faz esse trabalho de repetição, de finalização com os jogadores no dia a dia, de uma certa forma também colabora bastante. Então, se a gente analisar, vamos apanhar de situações o que faz com que o jogador consiga alcançar esse feito. Espero que ele continue mantendo esse bom retrospecto que com certeza vai nos ajudar muito. Com a saída dos três jogadores, Zé Vitor Heleno, o Jamie ali, o Felipe Augusto está fazendo muitos cruzamentos e dando resultado também, os cruzamentos que ele tem feito, cruzamentos bons na área adversária. Você acredita que ele cresceu muito, assumiu um pouco mais essa responsabilidade também com a saída desses atletas? Eu vejo mais assim com a engrenagem no todo, vai ganhando, não está nem muito relacionado a saída dos jogadores, é mais em cima do entrosamento que ele está adquirindo ali com o Peri, o Caio Dantas já tem um perfil mais de brigar ali com os zagueiros, então a gente orienta sempre quando chegar a bola de fundo ali, ter essa opção do Caio chegando entre os zagueiros ali no primeiro palco, o Tchou chegar na marca do pênalti e o próprio Pimentinha e o Marcos Martins lá do contrato chegando para a segunda bola, então a gente sempre orienta ele sempre que possível chegar nessa bola de fundo ali com o cruzamento rápido, assim como também como nós temos a velocidade do Pimentinha e o bom cruzamento do Marcos Martins, a gente pede que o Felipe e o Orienta para que ele pise na área junto com o Caio Dantas para a gente preencher a área pelo menos com três jogadores mais da chegada do Tchou e de uma certa forma até agora está funcionando bem, vamos tentar potencializar isso aí para que aconteça mais vezes nas partidas seguintes.